Olá, segundo ano! Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula, parte A. Vamos lá? Nós temos aí a primeira página do seu caderno de atividades. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher o cabeçalho. A primeira informação que nós vamos colocar é o nome da escola. Em seguida, temos professor. Então, nesta linha, você vai colocar o nome do seu professor. Logo em seguida, temos aluno. Aí é o momento que você coloca o seu nome. E turma, se você é do segundo ano, A, B, C. Então, você vai colocar a sua turma. Logo aí embaixo, nós vamos colocar a data. Então, está escrito segundo ano, aula 1. E nós temos três espacinhos para colocar a data. Mas, professora, como que eu coloco a data nesses espacinhos? Então, vamos lá aprender isso. No primeiro espaço, nós vamos colocar o dia. Então, aí você vai colocar o dia de hoje. Combinado? No segundo espacinho, você vai colocar o mês. Mas, professora, mês 3, existe esse nome de mês? Bom, vocês já sabem que os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o último que é dezembro. Então, são 12 meses. Certo? Mas, aí, por que 13? Eu ainda não entendi. Então, vamos lá ver certinho. O ano começou faz pouco tempo, não é mesmo? Então, nós já passamos pelo mês de janeiro, o mês de fevereiro e nós estamos no mês de março. Olha só comigo. Janeiro, mês 1. Fevereiro, mês 2. E março, mês 3. É o terceiro mês do ano. Por isso que ali na data nós colocamos 3. Certo? Por ser o mês 3, o mês de março. E logo em seguida, colocamos 2021, que é o ano que nós estamos. Vamos continuar? Logo aí em seguida, nós temos ano escolar. Bom, no ano passado, vocês estavam no primeiro ano, certo? Então, agora vocês estão no segundo ano. Ai, professora, mas segundo ano é... Isso mesmo, porque o segundo vem logo depois do primeiro. Porque está numa ordem. Pensem só comigo. Vamos lá. Em 2020, vocês estavam no primeiro aninho, não é mesmo? Isso mesmo. Agora, nós estamos no ano de 2021. E vocês estão no segundo ano. E o ano que vem? 2022, vocês vão para o terceiro ano. Vocês conseguem perceber que tem uma ordem? Então, está tendo a ordem primeiro ano em 2020, segundo ano em 2021, terceiro ano em 2022. Estamos seguindo uma ordem, certo? Por isso, é um número ordinal. Logo aí embaixo, nós temos alguns dados para preencher. O primeiro que nós temos aí é a idade. Idade é quantos anos tem. Então, idade pode ser um número utilizado para a contagem. Eu vou contar quantos anos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou também, para medir o tempo de vida que eu tenho, certo? Então, pode ser tanto uma contagem como uma medida. Combinado? Depois, nós temos aí o peso e a altura, que também são medidas. O peso, você vai medir quantos quilos você tem, você pesa. E a altura, quantos centímetros você tem de altura. São medidas também. Logo aí, na sequência, nós temos a data de nascimento, que é quando você nasceu. É o dia em que você nasceu. Então, você vai preencher aí. E, por fim, nós temos contato, que está escrito como código. Professora, por que código? Código é uma sequência de números que não se repete. Por exemplo, o número de um telefone é um código. Por quê? Porque se você descana aquele número, vai cair direto no seu telefone. Aquele número é exclusivamente seu. Então, é um código, certo? Continuando. Aí, ao lado, nós temos um bonequinho. E nesse bonequinho, eu quero que você faça um desenho bem bonito de você. Coloca o seu cabelo, seus olhos, como você é. Certo? E vai mandar lá para a sua professora. Que ela quer ver o seu desenho bem bonito, bem colorido e caprichado. Combinado? Vamos seguir? Agora sim, vamos começar a nossa aula relembrando. Relembrando o quê? O alfabeto. Vamos lá, então? Nós vamos começar com a primeira letrinha do alfabeto, que é a letrinha A. E observe, ela está escrita de quatro formas diferentes. Nós temos aí quatro tipos de letras, certo? Mas ainda tem uma mãozinha aí ao lado. Professora, que mãozinha que é essa? Essa mãozinha é a letra A em libras, língua brasileira de sinais. As pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente pela fala, se comunicam por gestos. Então, eles utilizam a língua brasileira de sinais. Então, aí no nosso alfabeto, você vai ver quatro tipos de letras, mas a letrinha em libras. Agora, eu quero ver você lendo e falando as letrinhas comigo. Vamos lá? Letra A, letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, é esse o nosso alfabeto. Legal, né? Eu aposto que vocês já sabiam, foi só para relembrar. Mas, continuando, o nosso alfabeto, ele é dividido em duas partes. Então, nós temos as vogais e as consoantes. Ai, professora, mas quais são as vogais? Eu vou dar uma dica. Elas são cinco letrinhas. Vamos lá, então? A primeira vogal que nós temos é a letrinha A. Nós temos também o E, I, O e U. Então, são essas cinco letrinhas que são as nossas vogais. A, E, I, O e U. Cinco vogais nós temos no nosso alfabeto. E o restante? Ah, boa pergunta. Todas que não são vogais, são consoantes. Então, nós temos cinco vogais e as outras são todas consoantes. Combinado? Deu para entender? Logo em seguida aí, agora que você já relembrou o alfabeto, vai ficar bem mais fácil. Você vai colocar nesse espacinho aí, o seu nome completo. Pode escrever que a professora dá uma esperadinha. Se você precisar, você pode dar um pause no vídeo também, tá bom? Para colocar o seu nome completo, bem caprichado. Eu vou colocar um nome aqui, mas não é para vocês copiarem. Vocês vão colocar o de vocês. Esse nominho que eu vou colocar aqui, ó, é só para usar como exemplo. Então, eu escrevi aí, Maria Eduardo Oliveira. Bom, nós já relembramos no slide anterior que as vogais são A, E, I, O, U. No nome Maria Eduardo Oliveira tem vogais? Vamos circular as vogais para nós encontrarmos? Olha lá, A, I, A, E, U, A, A, O, I, E, I, A. Olha quantas vogais nós temos aí, né? Então, no nome Maria Eduardo Oliveira, nós temos várias vogais. E agora nós vamos ver. Nós temos A no nome Maria Eduardo Oliveira? Sim, né? Então, eu coloco lá embaixo. A, eu tenho E, sim. I também. Então, eu já coloquei todas as vogais que tem no nome Maria Eduardo Oliveira. Mas, você não vai copiar esse nome. Você vai fazer essa atividade com o seu nome. Combinado? Logo em seguida aí, nós temos consoantes. Nós aprendemos que o que não é vogal é consoante. Então, nesse item aí, nós vamos ver quais as consoantes que tem no seu nome e colocar nessas linhas. No nome Maria Eduardo Oliveira, nós temos o M, o R, o D, o L e o V. Já relembramos quais são as vogais e quais são as consoantes. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo as vogais. E vamos observar qual é o som que elas emitem e qual é o formato que a boquinha faz quando emite esse som. Vamos lá? Começamos, então, pela letrinha A. A letrinha A, ela emite o som A. E a boquinha que ela faz é nesse formato. A. A letrinha A, ela emite o som E. E a letrinha I, ela emite o som I. E a letrinha O, ela emite o som O. E a letrinha U, ela emite o som U. Observaram só a minha boquinha, como ela faz para emitir esses sons? Então, agora nós vamos ver algumas palavrinhas. Vamos lá? A, a primeira palavrinha que nós vamos ver é abacate. A próxima palavrinha é urubu. U, 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 ru, bu. Mais uma palavrinha. Telefone. Te, le, fo, ne. Agora, que já estudamos bastante as vulgais, nós vamos nos divertir com um vídeo. Vamos lá? Sabe o que eu fiquei pensando? O quê? Você sabe o que tem o início do amor? Início do amor? Início do amor? Não. A letra A. E o que é, o que é, que tem no pé do café? Pé do café, pé do café, pé do café, não sei no quê. A letra E. É. E o que é, o que é, que tem lá no pincinho do Piauí? I. Isso mesmo, a letra I. I. Você sabe o que tem nas pontas do ovo? Pontas do ovo. Pontas do ovo. Oh, oh, oh. A letra O. Oh, 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 oh. E você sabe o que eu estava fazendo uma serenata ontem? E sabe o que eu vi no meio da lua? Meio da lua. A letra O. U. 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 E eu vejo o I, I, procurando o bem, eu sei que tem Nas portas do ovo, eu vejo o O, O, procurando o bem, eu sei que tem No meio da lua, eu vejo o I, 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 I Procurando o bem, eu sei que tem O início do amor, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No pé, no café, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No fim do miaui, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem Nas pontas do ovo, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No meio da lua, eu vejo U, U, A, A, E, E, I, I, O U, A, A, E, E, I, I, O U, A, E, I, 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 I Agora que já dançamos bastante, nos divertimos, nós vamos estudar o calendário. Então, aí no caderninho de atividade de vocês, tem o calendário do ano de 2021, mês de março. Mas professora, que são essas letrinhas aí que tem no calendário? Vamos ver isso mesmo. Nós temos várias letrinhas logo aí em cima. Então, vamos ver para que elas servem. A primeira letrinha que nós temos é a letrinha D, D de domingo. Então, toda essa coluna que está embaixo do D, são dias de domingo do mês de março. Logo em seguida, temos o S de segunda-feira, T de terça-feira, Q quarta-feira, outro Q de quinta-feira, S de sexta, S de sábado. Agora você já sabe para que servem essas letrinhas aí em cima do calendário, certo? Agora nós já observamos que nós temos sete dias da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias da semana nós temos, certo? E também tem dois dias da semana que nós não temos aula. Quais são esses dias? Os domingos e os sábados. Nós temos ali, de domingo, dia sete, quatorze, vinte e um e vinte e oito. Nós temos quatro domingos. E sábados? Dia seis, treze, vinte e vinte e sete. Também temos quatro sábados. Então, nesses dias nós não temos aula. Agora, nós vamos então preencher a nossa legenda. O primeiro item que nós vamos preencher são os sábados e domingos. Então, você vai pintar de verde a coluna dos domingos e dos sábados. E vamos contar quantos tem. Nós já havíamos contado e vimos que temos quatro domingos e quatro sábados. Quatro mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito dias de sábado e domingo. Vamos pintar lá na nossa legenda? Vamos lá. Um quadrinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já pintei os quadrinhos referente à quantidade de sábados e domingos. Nós vamos preencher ali no total. Então, eu coloco lá o número oito. Certo? Vamos continuar a preencher a nossa legenda. Vamos lá. Nós temos ali aulas presenciais. Está como presencial. Mas nossas aulas não estão sendo presenciais. Certo? Estão sendo online. Quais os dias que nós temos aula online? Nós iniciamos no dia 15, que é hoje. Certo? Então, nós vamos contar quantos dias nós temos a partir do dia 15. E logo embaixo, nós temos tarefa. Todos os dias que temos aula online com a professora, também teremos tarefa. Então, a mesma quantidade de dias de aulas online é a mesma quantidade de tarefa. Tá bom? Então, vamos contar comigo. Do dia 15 ao dia 31. Quantos dias de aula nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, você vai pintar aí no seu gráfico, na sua legenda e depois vai colocar no total a quantidade. Agora, é hora de brincarmos um pouquinho. Você vai pegar aí na sua casa uma folha sulfite, como essa daqui. Nós vamos dobrar a folha sulfite ao meio pontinha com pontinha. Observe só, ó. Bem retinho. Encosta pontinha com pontinha. Você vai apoiar na mesa e vai passar a mãozinha bem forte para ela ficar bem marcadinha. Certo? Dessa forma, ó. Fazendo o bocão do jacaré. Ficou assim a sua folhinha? Como a minha? Muito bem. Agora, nós vamos dobrar novamente essa partezinha lateral. Ela vai passar pela frente e vai encostar lá do outro lado. Encosta bem retinho. E, novamente, nós vamos apoiar na mesa e passar a mãozinha para marcar bem. Ficou assim como a minha? Nós vamos dobrar mais uma parte. Nós vamos, novamente, fazer esse mesmo movimento. Passar essa parte lateral para o outro lado até ficar nesse formato. Deu certo aí? Passa bastante a mãozinha, bastante força, para a folha ficar bem marcadinha. Certo? A nossa folha ficou assim, ó, toda marcadinha. Então, vamos lá. Agora, pegue um lápis e nós vamos escrever algumas letrinhas nessa folhinha. Tá? Para iniciar a palavra, puxa a palavra. Então, conforme eu for ditando, você vai escrevendo aí nos seus espacinhos. Vamos lá? A primeira letrinha é a letrinha M. M. Então, escreva aí. M. Pronto? Vamos lá? Mais uma palavrinha. Pronto? Vamos. A primeira letrinha que você vai escrever aí na sua folhinha é a letrinha M. Pode colocar a letrinha M. Muito bem. A próxima letrinha é a letrinha A. Colocou? Vamos para a próxima. É a letrinha R. Olha lá, parece que formou uma palavrinha. Mar. Mas vamos colocar mais letrinhas ainda. Agora, nós vamos colocar o C com cedilha. E a letrinha O. Nós colocamos as letrinhas da palavra Março, que é o mês que nós estamos. Para completar aí a nossa folhinha, nós vamos colocar as vogais que estão faltando. Nós já temos A e O. Então, nós vamos colocar agora a letrinha E, a letrinha I e a letrinha U. Pronto. Você pode dar um pause no vídeo para cortar com bastante calma. Agora que vocês já têm as letrinhas cortadas, nós vamos tentar montar o máximo de palavras possíveis somente com essas letrinhas, hein? Forma aí e depois você me conta. Quais foram as palavrinhas que você formou? A Maria fez como vocês na casa dela. Ela pegou a folha sulfite, dobrou, escreveu as letrinhas, recortou e começou a montar palavrinhas. A primeira palavrinha que ela montou foi a palavra Março. Mas ela pensou, pensou, se eu retirar a última sílaba dessa palavrinha, eu tenho uma outra. Qual será? É a palavrinha Mar. Isso mesmo. Mas ela pensou mais ainda, se eu coloco depois do Mar, a letrinha I e a letrinha A, nós temos Maria. Ah, mas se eu troco a última letrinha, eu posso formar também Mário. Mas ela pensou, pensou, eu acho que eu consigo formar mais palavrinhas ainda. Ela tirou o Rio e deixou só o Mar e colocou na frente o Ri e Mar. Ficou Rima. Logo em seguida, ela pensou, se eu troco, o Mar por O, eu tenho outra palavrinha, o Rio. E assim, a Maria conseguiu seis palavrinhas. Mas o João, que também é um aluninho do segundo ano, tentou lá na casa dele. E vamos ver como o João pensou? O João pegou a letrinha R, o E e o I e conseguiu montar Rei. E pensou, se eu tiro a letrinha E do meio e coloco a letrinha U, eu posso formar Rui. Mas ele pensou mais um pouquinho, eu posso utilizar o RU. E trocou a letrinha I pela letrinha A e ficou RUA. Em seguida, ele pegou mais algumas letrinhas e formou a palavrinha RAMO. Mas, pensou novamente e resolveu trocar a letrinha A pela letrinha E e ficou REMO. Mas, João é um garoto muito amoroso e pensou, se eu tiro a primeira sílaba, que é RÉ, E coloco A na frente e o R no final, eu tenho a palavrinha AMOR. E João também conseguiu formar seis palavrinhas. Olha só quantas palavrinhas eles conseguiram montar! Estão de parabéns! E aposto que você também se saiu bem! Para finalizar, nós temos a tarefa. A tarefinha de hoje é bem simples, porque eu aposto que você prestou bastante atenção na aula, então vai ficar fácil. Primeiramente, você vai preencher aí o cabeçalho, assim como preenchemos no início da nossa aula, na tarefinha também tem aí para preencher com a data, certo? E nós temos aí um calendário, assim como nós já estudamos lá anteriormente. O calendário de março de 2021 está perguntando quantos dias tem o mês de março. Você vai olhar lá no calendário e ver quantos dias tem. Quantos sábados há nesse mês? Você pode circular para ficar mais fácil a coluna do sábado, igual nós fizemos na nossa atividade de aula. E você vai contar quantos sábados nós temos neste mês, certo? Letra C. Dia 8 de março, comemoramos o dia da mulher. Em que dia da semana será? Primeiramente, parabéns a todas as mulheres, as mamães, as vovós, as professoras, pelo dia 8 de março, que foi comemorado o dia da mulher. Você vai circular o dia 8 de março e vai ver qual dia da semana que cai o dia 8 de março, certo? Será que vai ser no domingo, na segunda-feira, terça-feira? Eu não sei. É você que vai descobrir. Certo? E aí, para finalizar a nossa tarefinha, nós temos um quadro numérico. Observe, nós já temos alguns números aí. E você vai terminar de completar e preencher esse quadro numérico. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa tarefinha. Até a próxima aula!